Ser ou não ser? Eis a questão. O Câmera Record do último domingo teve muita repercussão, principalmente a reportagem com o Vitor Wagner. Há mais de um ano não aparece nada para ele em TV. Mas ele se mantém muito preparado, literalmente mesmo, fisicamente. O cara está muito bem, tem 58 anos e mantém o mesmo peso há 20 anos. A gente levou ele numa loja. As roupas que ele usava quando tinha 30 anos, ele continuou usando o mesmo tamanho. Uma coisa mais esportiva você teria? E ele é muito reconhecido, ele é um cara querido. Então, por exemplo, nessa loja, as vendedoras foram lá e tiraram foto com ele, fizeram aquela selfie. Uma coisa que foi muito legal também é que a filha dele, a cabeleireira, a gente levou ele lá no salão da filha, que fazia até um tempinho que ele não via, e a filha cortou o cabelo, mas assim, aquela coisa de cortar as pontinhas, porque ele não deixou ela cortar mais, não. Uma coisa que a gente acha muito legal é essa expectativa dele de voltar a trabalhar como ator. Tem uma coisa aqui dentro que não me deixa desistir, cara. Eu vou estar sempre me preparando para voltar aos palcos ou a uma emissora de televisão. E é isso que a gente espera também, que ele consiga uma nova oportunidade. Ele merece. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.